Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões, devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas. Lembrem-se também que como terminamos os nossos livros didáticos, vamos fazer nossas atividades no nosso caderno de espanhol. E como sempre, as orientações são as mesmas. Escreva Colégio Emaús, coloque a data de hoje e o número da nossa videoaula. Sendo assim, vamos começar. Já aprendemos sobre as fábulas, cujos personagens principais são os animais. Então, hoje, vamos ver os nombres destes seres incríveis. Então, hoje, nós teremos uma aula com várias funcionalidades. A primeira delas é o vocabulário. Vamos aprender os vocabulários dos animais, aprender como chamar os animais. A segunda funcionalidade é, novamente, treinar a leitura, a escrita e também a escuta. Teremos aqui alguns textos de curiosidade sobre animais. Então, vocês precisam prestar atenção na maneira como estou falando, em como está sendo escrito e, depois, tentar ler também em casa para poder treinar a fala. Já percebemos e comentamos algumas vezes que a língua espanhola e a língua portuguesa são muito parecidas. Sendo assim, os nomes dos animais em espanhol, muitas vezes, se parecem com a maneira falada no Brasil. Vamos, hoje, aprender o vocabulário dos animais. Lembrando que alguns são realmente muito parecidos e outros não têm nada a ver. Então, a gente precisa, também, aprender a separar algumas coisas porque a gente pode acabar tentando falar espanhol, imaginando que vai ser igual, mudando uma letrinha ou outra e podemos acabar falando algo que realmente não tem nada a ver com animais. Então, vamos lá? Então, esse texto é da professora Nadia Rocha, né? E aqui ela está tentando explicar sobre os animais. A tradução é a seguinte. Você gosta de animais? Você tem algum bicho de estimação? Sabe o que significa a palavra mascota? Não? Na língua espanhola, os animais que vivem conosco, em nossa casa ou apartamento, chamam-se mascotas. Mas também é comum dizer animal doméstico. Só que nem todos os animais domésticos são bichos de estimação e vice-versa. Vocês vão entender direitinho. Então, mascota seriam os animais de estimação, né? Que agora as pessoas têm chamado de pets. Normalmente seriam aí os mais canônicos, né? Cachorro, gato, passarinho, peixe, tartaruga, né? Hoje em dia também as pessoas têm muita tartaruga. E os animais domésticos seriam aqueles animais criados no ambiente doméstico, mas que não necessariamente são bichos de estimação. Então, cavalos, bois, galinhas, bodes, ovelhas, todos esses animais que podem sim ser criados em ambiente doméstico, mas que não são animais de estimação. Eu digo na maioria das vezes, né? Porque existem pessoas que sim têm esses bichinhos como animais de estimação, né? O porquinho, por exemplo, tem sido cada vez mais sendo uma escolha das pessoas para animais de estimação. Então, vamos ver quais são canonicamente, normalmente, considerados mascotas, animais de estimação. Temos aí o cachorro, que em espanhol é perro, perro, perro. Lembrando que o RR, ele vibra mais do que uma R só, né? Então, perro. E o peixe também, né? Um animal de estimação um pouco menos afetuoso, né? Ele fica ali no aquário, as pessoas só têm que se preocupar em limpar o aquário, em dar comida. Que é o peixe. 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 Bem fácil, né? Temos o gato, que também é um animal de estimação muito comum, que em espanhol se escreve da mesma forma e a pronúncia é um pouquinho diferente. Gato. 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 Com o A, né? Um pouco mais longo. E a tartaruga também, muitas pessoas têm tartarugas, jabutis, né? Como bichinhos de estimação. E em espanhol a gente diz tortuga. 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 E o coelho, que é um bichinho de estimação um pouco mais diferente, né? Um pouquinho mais difícil de se encontrar. Normalmente mais em áreas rurais, né? Porque o coelho é um animal que dá muito trabalho. As pessoas pensam que não, mas dá muito trabalho. Então, conejo. 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 Muito bem. E os animais domésticos, né? Que são esses animais aí que não são animais de estimação na maioria das vezes. Mas podem ser criados num ambiente doméstico. Normalmente esse ambiente doméstico é um ambiente rural, né? Uma casa que mais ligada a um sítio, um lugar onde há criações de animais. Então, temos aqui vários animais que eu já vi muita gente tendo como animais de estimação. Por isso que eu disse, normalmente são essas as classificações. Mas as pessoas têm extrapolado essas classificações e tendo todo tipo de bichinhos como animais de estimação. Então, a galinha seria galina. 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 Lembrando que o LL tem som de LH. O peru, então, seria pavo. 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 Muito bem. Então, o peru é o pavo. Percebam que esse mudou bastante, né? Lembrando que nós temos, né? Depois eu posso fazer uma aula só sobre isso. Nós temos algumas maneiras de nos referir às pessoas comparando-os com os animais. Então, por exemplo, alguém que em português a gente fala Nossa, mas aquela pessoa parece um pavão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é muito metido. Ele se acha. Ele gosta de se mostrar, né? Porque o pavão, ele tem esse rabo. É muito bonito. E em espanhol seria outra coisa, né? Seria uma pessoa mais tonta, mas que tem dificuldade de entender as coisas. Então, a gente não pode tentar fazer esse tipo de brincadeira, tá? A gente não pode usar animais como a gente usa em português. Então, um outro exemplo. Gata. Gata em português quer dizer uma pessoa bonita, né? Em espanhol é outra coisa. Então, a gente precisa... Inclusive, há diferenças entre países, né? Então, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de frase, né? Vamos não utilizar esse tipo de brincadeira. Então, o peru, né? Aí, estamos perto do Natal. É o pavo. Pavo. E o galo seria galho. 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 Lembrando novamente que o LL tem som de LH. E o tibol. Tibol, se eu falo pra vocês assim, sem mostrar a foto, é um pouco complicado de saber, né? É um dos mais diferentes e tudo mais. É o bode. O bode em espanhol, tibol. Tibol. O pato é o mesmo caso do gato, né? Se escreve da mesma forma, só que muda sutilmente a pronúncia. Pato. 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 Lembrando, então, né? Que aqui em Minas, a gente tem esse hábito de transformar o O final das palavras em U. E nesse caso, não podemos. Em espanhol, isso não acontece. Então, não é pato. É pato. O burro, mesma coisa. Se escreve igual, mas a pronúncia é bem diferente, já que o RR em espanhol vibra muito. Vibra duas vezes. Burro. 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 O porco, em espanhol, é cerdo. 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 E aqui tem uma expressão que a gente utiliza aqui, vocês não devem conhecer, vocês são muito jovens, né? Que é jogar pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? Ai, não adianta fazer isso. Não vai adiantar fazer isso. Você está lutando, lutando. Não vai adiantar. Você está fazendo isso à toa. Aí a gente fala que está jogando pérolas aos porcos, tentando fazer com que uma pessoa mude, ou com que uma situação mude, né? Então, a gente em português fala jogar pérolas aos porcos. E em espanhol também existe, né? Principalmente na Colômbia, até onde eu sei, eles falam pérolas a los cerdos. Então, está aí um exemplo de expressões idiomáticas que a gente pode traduzir que dá certo, mas são poucas. Cavalo seria o cabalho. 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 E a vaca, mesma situação, né? Se parece, se escreve igual, mas a pronúncia é diferente. Vaca. 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 E o touro só tirou ali a letra U, porque fica toro. 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 Lembrando que tem um R só, então não vibra tanto como em perro, burro. Nesse caso é um só, então toro. Então, além dos animais domésticos e animais de estimação, a gente tem aqui outros tipos de animais. Ademais de as mascota e dos animais domésticos, temos os animais salvagens. Estos recebem esse nome porque não foram domesticados por o homem e vivem na selva, no bosque, nas sabanas, desiertos, etc. Le gustaría saber como se llaman estos animales en español? Então, além dos bichos que já vimos, né? Temos também os animais selvagens, que são chamados assim porque não foram domesticados por o homem. Não foram porque os homens não quiseram ou também, né? Porque não há a possibilidade. Existem muitos animais que não são domesticados, né? E eles vivem, então, na selva, no bosque, nas savanas, nos desertos e entre outros. Ou seja, eles estão em seu habitat natural. Por exemplo, tubarão, que em espanhol, uma das palavras que eu mais gosto em espanhol, tiburón. E a cobra, que é a culebra. Que também pode ser chamada de bíbora. E seria também, né, algo parecido com víbora, que a gente já conhece aqui também. O urso é osso. Osso. Professor, então, osso em espanhol é urso? Mas e o osso de dentro do corpo da gente? Então, é muito comum essa confusão. Urso, né, o bicho, em espanhol é osso. Osso polar, osso marrão, osso negro, osso panda, vários outros, né? Inclusive, osso de pelúcia. Mas o osso, que é o nosso osso, seria o hueso. O hueso, tá bom? Raposa, como já sabemos, é sorro. 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 E elefante, né, é elefante. Lembrando que o é, mesmo caso do o, né? Ele não vai ser transformado em ir lá no final, como a gente costuma fazer em português. Então, elefante. Elefante. O jacaré tem duas maneiras de ser chamado, que é o caimán. Caimán. E jacaré. Jacaré. As duas maneiras são aceitas. A zebra, em espanhol, é cebra. 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 E o leão é león. Um nome que aqui, pra gente, tem sido muito comum, né? As pessoas têm utilizado como nome de pessoas. León. León. E agora vamos fazer uma atividade, tá? Então, escrevam atividades, escrevam as perguntas e também as respostas no caderno. Tienes alguna mascota? Qual? Como é su nombre? Então, você tem algum animal de estimação? Qual é? Como é o seu nome? É uma resposta pessoal, vocês podem utilizar essas estruturas. Eu tenho um, seu nome é, por exemplo, eu tenho um perro, seu nome é Lupe. Eu tenho um perro, seu nome é Lupe. Então, vocês podem aí colocar o nome de seus mascotas, de suas mascotas. E se você não tem um animal de estimação, pode usar essa estrutura. Uma dica é que vocês vão fazendo os exercícios enquanto estamos na videoaula. Vão colocando pausa e fazendo tudo certinho e aí depois vocês já ficam livres, né? Muito mais tranquilo agora com a minha explicação. Dois. Te gostaria tener qual mascota? Justifica. Então, você gostaria de ter qual bicho de estimação? Justifique. Então, essa é a resposta pessoal. A estrutura pode ser. Me gostaria tener un... Exemplo. Me gostaria tener un caballo, pois é o meu animal preferido. Então, eu gostaria de ter um cavalo, porque é o meu animal preferido. Três. Qual de los animales no te gostaria tener? Justifica. Então, não me gostaria tener un osso, porque son salvajes. Eu não gostaria de ter um urso, a não ser o de pelúcia. E vocês? Qual é a diferença entre animales domésticos e las mascotas? Então, aqui, eu já até coloquei, né? Las mascotas son, normalmente, animales que cuidamos casi como família, em nuestra casa. Los animales domésticos son aquellos que pueden ser criados en ambientes domésticos. Pero no necesariamente se tiene el mismo sentimiento por ellos. Então, os animais domésticos vivem en un ambiente doméstico, Mas nós não somos tão ligados a eles, enquanto os animais de estimação vivem, né? Muitas vezes, dentro da nossa casa e são aí especiais como família para as pessoas, né? Muitas pessoas tratam esses animais como família. Então, essa é a principal diferença entre las mascotas y los animales domésticos. Os animais de estimação e os animais domésticos. Lembrando, né? Que alguns animais selvagens, eles também já estão sendo tidos como animais de estimação. Como as cobras, né? Existem muitas pessoas que criam cobras como animais de estimação. Então, por isso que eu disse lá no começo que essas classificações, elas são fluídas, né? Elas vão mudando de pessoa para pessoa, de local para local também. Depende da cultura, né? Que são os animais selvagens. Então, o que são os animais selvagens? São os animais que vivem em ambiente natural. Eles não foram domesticados pelo homem. Eles estão no seu habitat natural. As duas listas. Uma com 10 animais que te gostaria de conhecer e 10 de aqueles que não. Então, vocês vão fazer uma lista com 10 animais que vocês gostariam de conhecer e 10 que não gostariam. Detalhe, né? Que não é ter como animais de estimação. É apenas conhecer. Por exemplo, eu gostaria muito de conhecer uma raposa. Mas não gostaria de ter porque não podemos, né? É um animal selvagem. Então, a lista é justamente essa. Somente animais que vocês gostariam de conhecer e não ter como animais de estimação. Bom, nos vemos no próximo encontro. Vamos nos aprofundar mais ainda nos nossos vocabulários de animais, tá bom? Nos vemos. Hasta luego. E lembre-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.